O Super Show de Prêmios das Mães é um dos eventos mais aguardados em Alto Araguaia. E o sucesso da iniciativa ficou evidente com a realização de mais uma edição no último sábado. Foram cerca de 4 mil pessoas na expectativa de levar para casa um dos prêmios. O evento organizado pela Prefeitura é tradicional e tem por objetivo homenagear as mães. Quero agradecer mais uma vez a todos os voluntários que estão aqui ajudando, a todos os nossos funcionários, a Secretaria de Provenção Social, a Administração de Obras. E agradecer especialmente as mães. Essa festa a gente criou na nossa administração para valorizar e confraternizar a importância da mãe, da família. Então eu quero mais uma vez dizer que eu fico satisfeito. É uma festa onde a população participa, a família de Alto Araguaia participa. Além de estarmos aqui conversando, brincando, interagindo aqui, a pessoa tem a possibilidade de levar um prêmio para a sua casa. E é uma festa que a cada ano aumenta mais. E eu fico muito satisfeito e contente com mais uma grande realização. Meu grande abraço a toda a população de Alto Araguaia, especialmente as nossas mães de Alto Araguaia, que sem dúvida alguma a mãe é a figura mais importante das nossas vidas. E se Deus quiser que esse evento nunca acabe, porque um evento dessa grandeza tem que cada vez melhorar mais e cada vez aumentar mais. Um abraço a todos, felicidade a todos. TVs, geladeiras, fogões e sofás foram apenas alguns dos 750 prêmios sorteados. Para concorrer, era apenas depositar o cupom na urna e torcer. O que se viu na praça Altinojo Hermano Rosa foi muita gente na expectativa com o cupom nas mãos. E neste exato momento, tem gente em casa aproveitando o prêmio que ganhou em mais uma edição do evento. Eu esperava ganhar esse prêmio, eu estou muito feliz para eu ganhar. Minha mãe estava muito esperando essa televisão para colocar no meu quarto. Ela falou, nós vamos lá ganhar a televisão. É bom, é a primeira vez que eu venho, mas a minha mãe já veio, já ganhou, minha irmã também. Eu sou a primeira vez que estou participando. Muito, muito bom, porque é um reconhecimento da população e o prefeito mostra ser uma pessoa que pensa no povo dele. Feliz agora? Muito. Aproveitar o sofá? Com certeza. O deputado Nininho veio de Cuiabá conferir de perto o show de prêmios das mães em Alto Araguaia. Eu quero aqui parabenizar o prefeito Maia Neto e a secretária de promoção social Sandra e toda a sua equipe, toda a equipe da administração municipal aqui do nosso querido Cidade de Alto Araguaia, que pela realização desse grande evento aqui nessa data, um evento que com certeza cria uma expectativa no ano todo dessa população de participar aqui, na expectativa de ganhar um prêmio aqui nessa data tão importante. E eu, como deputado estadual, pela primeira vez participando aqui, eu quero dizer que eu quero voltar mais vezes aqui e poder aqui estar contribuindo também com essa administração, porque afinal nós temos um compromisso com essa população que aqui depositou em nós sua confiança e a conta do voto só se paga com trabalho. Então eu quero dizer à população de Alto Araguaia que o nosso gabinete, nossa equipe está à disposição, não somente do prefeito municipal, dos vereadores, mas de toda a população de Alto Araguaia para poder retribuir esse carinho e essa confiança em nós depositada. Então eu quero dizer a população de Alto Araguaia que o nosso gabinete, nossa equipe está à disposição, não somente do prefeito municipal,